Léo Carioca, tudo bom? Raquel Brito, atualiza estado de saúde e detalha tratamento, remédios fortíssimos. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Então ela já voltou, teve aquele problema miocardite, que foi diagnosticado com miocardite. Teve esse problema, já está em casa, já consegue os cuidados médicos em casa. Mas ela deixou uma mensagem aí nas redes sociais, no domingo, ontem, no dia 13 do 10, para atualizar o seu estado de saúde, para todos os seus fãs ficarem sabendo também e se tranquilizarem mais. Vamos dar uma olhada nessa mensagem no vídeo que ela deixou. Uma semana que eu passei mal, uma semana que o meu coração me deu um quadro de arrasta para cima. Quatro de arrasta para cima, aquele famoso quase que vai. Uma semana hoje que eu saí da casa, mas Deus lhe sabe todas as coisas. Estou comendo, ontem mesmo eu comi, minha pressão subiu, como nunca tinha subido na vida. Hoje, está na semana hoje e é o primeiro dia, desde o domingo passado, que eu estou sem sentir nada. Também estou à base. É aquilo, realmente a situação que ela passou foi complicada, problema com o coração é sempre complicado. Então, é a primeira vez que ela fica tranquila, sem sentir nada, mas também está cheia de medicamento. De remédio fortíssimo, mas ainda com algum cansaço. Estou aqui com manhã na rua, pelas ruas de São Paulo. Vou andar um pouco, vou ver gente para ver como é que seu coraçãozinho está hoje. Se eu estivesse lá na casa... É isso aí. Agora é se cuidar, Raquel. E melhoras. E que em breve vai estar tudo ok de novo. A vida é feita de surpresa. A gente nunca sabe o que vai vir no dia de amanhã, né? É isso aí, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí